6 dos 9 operadores de transporte público de Luanda foram beneficiados com essa nova frota. A ideia é melhorar o transporte público na capital do país, numa altura em que estima-se que Luanda precisa de cerca de 2 a 3 mil autocarros para atender a demanda atual de passageiros. O desafio é grande. Luanda hoje tem certamente mais de 10 milhões de habitantes. Temos um conjunto de limitações de infraestruturas, estamos a falar da rede viária, e para 10 milhões de habitantes, Luanda precisava no mínimo de cerca de 2 mil, 3 mil autocarros. A entrega simbólica desta sexta-feira do GPL representa um avanço importante, mas ainda há mais por vir. Estamos a fazer uma avaliação e um estudo para ver de que forma vamos poder brevemente voltar a reforçar, e ainda lançamos o desafio às operadoras, para que também encontram outros caminhos, outras formas para poder potencializar as frotas que têm. Macon, uma das seis empresas beneficiadas, já começou a investir na robustez da sua frota, com um aumento de 50 novos veículos. Sim, sim, esses autocarros foram uma aquisição com financiamento próprio da Macon, e vêm justamente atender o segmento do fretamento interprovincial, e também existe algum projeto que nós estamos a atacar, que vai ser do Urbano. A Angorreal também viu sua frota aumentar, e o representante da operadora recorda que não é a primeira vez que são beneficiados com novos autocarros. Mais uma vez agradecemos esse apoio, esse reforço. As operadoras vão a cuidar desses meios, e vamos trabalhar no sentido de aumentar a nossa transportação diariamente. E o administrador municipal de Viana, Demetrio de Sepúlveda, também esteve presente, e ressaltou os benefícios para os moradores da sua localidade. Viana também sai a ganhar, porque das duas operadoras que estão em Viana, receberam cada uma delas dois autocarros. Isso vem aumentar a possibilidade da mobilidade do nosso município para os outros. Agora só precisamos é continuar a trabalhar na melhoria das vias. E assim, Luanda dá um passo importante para melhorar o transporte público e a qualidade de vida dos seus moradores.